Se tem uma palavra que eu não gosto de usar no canal, é culpado, porque eu acho que de certa forma a gente não tá julgando ninguém, aqui não é um tribunal, aqui a gente avalia, então assim, a gente não vai falar de quem é culpado ou quem é mais culpado, mas a gente vai falar de responsabilidade, eu acho que isso inclusive é o dever de quem analisa entender responsabilidade, porque quando a gente não tá num bom momento, a gente precisa entender quem é o responsável pelo que, quando a gente tá num bom momento a gente faz isso, não faz? A gente não destaca posicionamentos, a gente não destaca o trabalho que o treinador faz, então assim, é o momento da gente entender o responsável ou os responsáveis por esse momento do Atlético, porque eu acho que você tem dois caminhos, assim, você tem o caminho do elenco, e esse elenco é um elenco que já fez muito ao longo dessa temporada, e eu acho que é um discurso meio que pronto, um discurso meio fácil, ah, o time me acomodou depois da Libertadores, já que não ganhou nenhum jogo depois da semifinal contra o Palmeiras, mas será que é só isso, bicho? Eu fico me questionando, assim, aqui no canal eu evito ter muitas certezas e eu busco gerar questionamentos que façam a gente refletir, e eu acho que não seja só isso, sabe? O próprio Filipão, ele deixa claro na polêmica coletiva que ele deu que não é só isso, óbvio, você tem ali uma queda do estado anímico da equipe, podemos dizer, a partir do momento que se classifica pra final da Libertadores, isso fica claro, tá muito nítido que o Atlético entra em alguns jogos com sangue doce ao extremo, principalmente os últimos dois jogos, contra o Cuiabá, contra o Havaí o time ainda correu pra cacete, contra o Cuiabá faz um primeiro tempo bom, segundo tempo merda, e contra o Santos é um jogo muito ruim, sabe? Então, assim, é só o elenco? É só a falta de tesão do elenco? Isso também não tem responsabilidade da comissão técnica? Os jogadores, eles não são, de certa forma, motivados, incentivados pela comissão técnica? A gente vai debater isso. Mas antes eu vou mandar um salve pra Evolução Piso, United Gym KTO, marcas parceiras, marcas amigas que estão comigo produzindo conteúdo diariamente aqui, possibilitando que eu esteja sempre ao lado de vocês. Rapaziada, é o seguinte, é difícil fazer esse vídeo, é difícil falar num momento desse, porque às vezes você pode ser injusto, sabe? Muita gente fala, ah, Thiago, mas você é passador de pano, você não aponta o dedo pros culpados. Eu deixo claro, pra mim não existe culpado. Mas eu vou trazer uma fala do Guardiola, o Guardiola ele vem batendo muito nessa tecla recentemente, que a imprensa de maneira geral, a análise do futebol de maneira geral, costuma supervalorizar o tamanho dos treinadores dentro do futebol, o peso dos treinadores dentro do futebol. E assim, eu não vou dizer que ele tá certo, mas eu acho que é uma tendência do futebol moderno, os treinadores eles terem cada vez mais peso, sabe? Você tá vendo agora treinadores com muitas recisórias, você tá vendo treinadores recebendo o maior salário do futebol brasileiro, como é o caso do Abel Ferreira. Então assim, você valoriza muito a posição do treinador. E no Atlético especificamente, o treinador ele não é só treinador, né? No caso, o Filipão ele também é o head coach, ele também é o gestor. O Filipão é o homem forte do futebol do Atlético em todos os sentidos. Quem manda no futebol do Atlético, Filipão? A última palavra é do Filipão. O Alexandre Matos é mais voltado ao mercado, o Petralha é mais voltado à parte administrativa. Quem manda no futebol do Atlético? Quem é o chefe do setor de análise de desempenho? Quem é o chefe do setor de mercado? Quem é o chefe do setor de fisiologia? É o Filipão. Então assim, quando o time desanda, e o próprio Filipão vem a público falar que o time desandou, eu acho que você tem ali uma responsabilidade também pro Felipe. Você tem ali uma responsabilidade também pra esse homem forte do futebol do Atlético. Não fica só pro elenco, sabe? Ainda mais o Atlético vindo de semanas de treino, de uma relação direta ali com o Filipão. Eu acho que em questão de peças, eu não sinto o Filipão errando muito. Muita gente vem criticando, ah, mas o Pablo, bota o Vitor Bueno. Gente, o rodízio é fundamental. Não dá pra jogar com o mesmo time em todos os jogos possíveis. Ele vem tentando girar, o Vitor Roque foi titular em alguns momentos, o Pablo sem outros. Por isso, o Vitor Bueno tá tendo mais chance depois de muito tempo, chegou a ficar até fora do banco. Mas eu acho que o grande ponto que o Filipão falou até, que sabe o que é, né? Isso me deixou meio grelado na coletiva. O Filipão chega e fala, ah, não. Eu sei o que que tá acontecendo. Eu fico preocupado. Se ele sabe o que que tá acontecendo, o que que tá rolando, então? Por que ele não consegue resolver o problema se ele sabe o que tá acontecendo? Fica meio, fica meio, meio difícil de entender o que tá rolando no Atlético. Se ele disse o que sabe o que tá acontecendo, eu não consigo consertar. Essa, essa mania do Filipão ficar falando de, ah, o time não tá conseguindo voltar à tona depois da Libertadores, é responsabilidade dele também, bicho. O treinador, ele tem que saber mexer no mental da equipe, como o Filipão já mexeu essa temporada. O Filipão, ele é o grande protagonista da temporada do Atlético, ponto. Se não fosse o Filipão, a gente não estaria em final de Libertadores, a gente não estaria disputando vaga por Libertadores, a gente estaria no meio de tabela feio. Talvez sonhando com o G8, talvez sonhando com o G9. Era esse o Atlético dos 4, 5 primeiros meses do ano. Só que assim, não dá pra voltar. Ou você mete um papo reto com a torcida, que é, a gente chegou no nosso limite. A gente chegou no nosso limite, aí acha que a torcida não tem muito o que fazer, é entender o cenário. Ou, você consegue influenciar ali os jogadores pra voltarem a ser o time que o próprio Filipão descreveu. Intenso, rápido, veloz, com transições fortes, vertical. Porque o Atlético já foi esse time em vários momentos. Porque o Atlético já foi esse time quando precisou ser. A campanha da Libertadores é muito boa, a campanha do Campeonato Brasileiro é muito boa. Mas assim, era irreal também o pensamento que o Filipão ia ficar com 60, 70, 80% de aproveitamento até o fim da temporada. Esses momentos de oscilação acontecem. Esses momentos de oscilação acontecem. Beleza, ponto. Mas o que eu tô debatendo aqui também é como tirar o time desse marasmo. Como tirar o time desse momento de oscilação. E eu acho que vai muito do Filipão também. O diálogo com os principais líderes do elenco é fundamental. Fundamental. Porque assim, eu vejo o Thiago Heleno se dedicando, eu vejo o Marlos se dedicando, eu vejo o Fernandinho se dedicando. Eu acho que se tem uma galera que a gente pode falar que tá correndo, são esses principais jogadores da equipe. São esses caras mais medalhões mesmo. Pra mim, são os caras que tão mais fazendo por onde ver o Atlético num momento positivo. Mas assim, conversar com esses caras, trazer o grupo na questão do convencimento mesmo, porque não é um grupo desunido. Antes que a galera bata na tecla, ah, é um grupo que não tem problemas internos. Cara, problema interno todo grupo tem. Mas não é um grupo desunido, muito pelo contrário, dá pra ver nos bastidores. É um grupo parceiro. Mas assim, não adianta ser só um grupo amigo. Amizade não enche barriga de ninguém. Amizade não faz ninguém chegar e alcançar os objetivos. Porque assim como o Atlético tem os objetivos, outros vários times também tem os mesmos objetivos, principalmente no Campeonato Brasileiro que o Atlético. Então se ficar dormindo, daqui a pouco o Galo reage. Daqui a pouco o América dá uma disparadinha. Daqui a pouco os jogos do Atlético começam a ficar mais difíceis. Vem Palmeiras, vem Internacional, vem Corinthians. A gente ainda tem uma sequência razoável aí pra ir pontuando, sabe? Então assim, taticamente, tecnicamente, eu acho que é o menor dos problemas. Apesar de existirem problemas. Existirem jogadores que tão numa fase muito ruim. Matheus Chilipe tá numa fase muito ruim. A gente viu um jogo ruim do Gumoura mais um, sabe? Será que não tá na hora da gente pensar num Eric ali? Será que não tá na hora da gente pensar num Alex e Fernandinho? Não sei. A gente viu um jogo ruim do Kelvin. A gente viu um jogo ruim do Vitinho mais um. É que o Coelho não entrou bem, né? Mas assim, será que o Vitinho ainda merece ser do time titular? Será que não tá na hora da gente ver também o Marlos começando o jogo? Porque eu acredito que o Atlético, ele tem alternativas. Esse papo que o elenco do Atlético é ruim, não acredito. Então assim, se quiser mudar o time, beleza. Mas eu também não acho que é mudando o time que ele vai conseguir alguma coisa, sabe? Não acho que é mudando o time que ele vai conseguir alguma coisa. Acho que mudar o time pode dar um respiro. Mas ele precisa mexer no mental dos jogadores. Precisa mexer no estado anímico dos jogadores. Precisa mexer ali na ambição dos jogadores. Esses caras, eles querem ficar lembrados. Serem lembrados por um time peidão. Um time que deixa uma temporada ótima escapar na reta final. Ou esses caras, eles querem ser lembrados por um time campeão da Libertadores. Por um time que consegue fazer uma das melhores temporadas da história do clube. Porque o Atlético ainda tem oportunidade, se classificando direto para a Libertadores. E até sendo vice da Libertadores, é uma das melhores temporadas da história do clube. Então assim, o discurso para o Filipão é muito pronto para mexer com os caras. O discurso do Filipão é muito pronto. Não precisa de muita coisa. Só que agora você também precisa da voz ativa e do ouvido passivo. Que é o Filipão falar e os jogadores escutarem, entenderem, assimilarem e assumirem a responsabilidade também. É responsabilidade de Filipão? É responsabilidade de Filipão. Mas é responsabilidade também de cada um dos 30 jogadores que tem ali no elenco.